Tudo o que se faz em termos de uma igreja séria, nas bases da verdade, é a busca pela formação de Cristo em nós. Isso é um fato. Por que a igreja? Qual a razão de ser igreja? Qual o porquê da igreja? Infelizmente a gente vive num tempo em que a igreja serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja um clube, um entretenimento, seja encontros de amigos, seja um pregão de bolsa de valores para saber quem vai conseguir ganhar mais dinheiro. Seja um lugar, uma feira em que cada um disputa as melhores mercadorias. Ou um hospital em que as pessoas buscam a cura do seu corpo, de alguma coisa nesse sentido. Mas quantos grupos, essa é a pergunta que se faz, e que nós devemos seriamente refletir sobre isso. Quantos grupos que se diz igreja está buscando essa formação de Cristo? É muito séria essa questão de igreja, porque o que acontece? A igreja é uma coisa que dá certo. Por que que dá certo? Você pode abrir na sua garagem, lá colocar um nome qualquer que você quiser lá, e colocar quatro cadeiras na sua garagem. Pode ligar o microfone numa caixa de som daquelas que vêm de banana na feira, laranja. E pode começar o culto três da tarde, rapidinho, para que alguém senta. E na hora de recolher a oferta vai cair dois reais, vai cair um real, cinco real. Você pode continuar pregando todo dia, daqui a pouco vem quatro, vem cinco. Igreja é um negócio que dá certo, porque o povo é crédulo. O povo tem fé. Eu não me refiro a fé bíblica. Mas o povo, ele tem necessidade da religião, de um sacerdote, de uma oração. O povo ainda precisa, está nesse tempo ainda de encontrar alguém para seguir. Eu tenho que seguir alguém. Mas toma aqui não é para seguir você não? Se você me seguir, meu irmão, você está enrolado. Aqui você está para seguir a Cristo. Você ouve a palavra de Cristo e você segue a Cristo. E todos nós seguimos a Cristo. Não me siga não. Se você me seguir, você vai para lá na CNB. Três. Minha casa, não vai dar certo. Se for todo mundo, não vai caber. Então você tem que seguir a Cristo.